Isso aqui é bem uma mulher de colono, né? Ficar arrancando o couro das mãos. Colonada, hoje o assunto aqui é sério. Mentira, não é nada. Hoje nós vamos falar de frases que as mulheres nunca vão falar para os homens. Para isso, é claro que precisou de uma lista porque eu não ia lembrar de todas elas. Primeira frase que uma mulher nunca vai dizer para um homem. Você está certo. Esquece, meu querido. Ela nunca vai admitir isso. Amor, vai jogar bola. Tu está precisando e nem precisa avisar a hora que tu vai voltar. O dia que tu ouvir isso, vai cair um meteoro e acabar com o planeta. Você tem toda a razão. Eu estava completamente errada. Impossível. Isso aí já é sonhar demais. Já fiz isso com outro namorado sim. Ai, ai. Eu estava errada. Cuidado. Se a mulher te falar isso, tem grande chance dela ser psicopata. Pega e vai no baile sozinho. Que eu estou cansada. Mas também não quero atrapalhar a tua diversão. Garanto que é capaz de tu chegar no baile e ela já está lá. Não precisa me ajudar. Eu limpo tudo sozinha. Isso ela só vai falar se ela fez uma cagada muito grande. Desculpa. Eu sou muito desconfiada mesmo. Ela nunca vai admitir isso. Tu diminuiu bastante teus tragos, né? A minha piazada se puxa nos baletaços. Se puxa. Pode ir pescar. Isso tem chance de acontecer se tu der um iPhone ou limpar a casa um ano pra ela. Amor, por que tu não se compra uma moto de trilha? Tu vai ouvir isso o dia que chover canivete. E é aberto ainda. Pra quem se arrumar pra nós ir jantar, amor? Vai com uma camiseta de time mesmo. Ela não diz pra ti com camisa de time nem nos jogos do teu time. Amor, faz tanto tempo que tu não vai jogar baralho. Por que tu não combina e vai hoje? Ai, meu Deus. Tá pra nascer uma mulher pra falar isso. Eu não preciso olhar teu celular. Ele é teu, né? Tá bom. Não, ele não é só meu amigo. Duvido você de admitir isso, né? Não, e o pior é que tu parece o ET do ET Rodolfo e o cara é o Caio Castro. Nossa, como tu é organizado, né, amor? Tu até pode ser organizado. Mas só pelo gosto de reinar, ela vai reinar. Toma mais cerveja, amor. Eu gosto de homem barrigudo. Na internet elas até falam isso. Mas na realidade, eu gosto tanto quando tu peida no quarto trancado. Só se tu tiver trancado sozinho. Pior que tem uns de agora que é peidão e tranca a mulher embaixo das cobertas ainda, né? Não, nunca fiz. Não. Não, nunca fiz. Não precisa usar aliança, amor. Pode prender em alguma coisa e te arrancar fora um dedo. Pior que o pai quando ia trabalhar, muitas vezes ele não usava aliança. Será que a mãe brigava com ele todas as vezes? É claro que eu não vou ficar braba se tu sair com teus amigos. Parece que não me conhece. Não devemos conhecer mesmo, né? Eu acho tão lindo esses teus pés cascudos, amor. Eu tô rindo, mas eu tô nervoso. Pode encher a cara hoje. Não vou brigar contigo por causa disso. A única chance dela falar isso é se ela encher a cara mais que tu. Não tô braba com nada. Acho que deve ser TPM. Mulherada, por que naquele meio tempo ali da TPM vocês misturam tudo? Puxa a briga passada, faz o demônio. Tô pronta antes de ti. Isso aqui só se for pra dormir, né? Acabou nessa lista? Mas deve ter mais, né? Aposto que tem. Então sabe o que tu faz? Comenta aqui embaixo frases que tu nunca vai escutar uma mulher falar. E não esquece, compartilha esse vídeo e marca tua mulher aí. Um abraço do Badim e fiquem com Deus. Tchau, tchau.